Nintendo Ban 10.0.2 Foi uma atualização do Nintendo Switch Só para corrigir problemas no ProControle Que não estava funcionando corretamente Na versão 10.0.1 Eu acredito que quem está na 10.0.0 ou 10.0.1 Se atualizar para 10.0.2 Vai continuar usando o mesmo desbloqueio Só que não vale a pena a gente Tentar descobrir testando Então peço aí para vocês Se alguém atualizou sem querer Para 10.0.2 Deixe aí nos comentários Se o teu desbloqueio que funcionava na 10.0.1 Continua funcionando normalmente Na 10.0.2 Então assim que eu tiver mais relatos da comunidade Eu atualizo o meu para 10.0.2 E trago aqui para vocês Acredito que vai funcionar normal Mas como disse, não sou eu que vou arriscar Meu videogame para depois ficar com ele sem funcionar Então esse console Está usando uma versão 10.0.1 Não vou atualizar Enquanto eu não souber que é seguro E que está funcionando perfeito Não tem nem porquê A menos que você tenha atualizado sem querer Daí você não tem outra opção a não ser testar Estou utilizando nele Uma versão do Atmoser 0.11.1 Modificada e exclusiva do canal Quem quiser fazer qualquer serviço de atualização comigo A gente põe lógico na 10.0.1 É só me mandar um e-mail Tem aí na descrição E agora Vamos conferir o jogo E fez comigo Só me pedir o link Já está separadinho para você Eu não sei vocês Mas eu estou muito empolgado para esse jogo Ah é top demais Eu já adoro as edições De outros consoles As edições antigas Essa daqui então Pelo amor de Deus Eu estava esperando demais E pelos gameplays que eu vi Antes de lançamento Os de propaganda O negócio parece estar sensacional Então deixa cala a boca Que esse aqui merece A gente assistir de camarote Isso O que é isso? Cara, chega a arrepiar o espelho do braço, isso aqui é muito nostálgico, quem já tem uma certa idade, eu já passei dos 40, isso aqui fez parte da adolescência da gente. Então vamos conferir, eu sei que tem vários modos, online conectar-se, infelizmente não rola, a não ser que se use uma LAN play, mas vamos conferir o resto. Deixa eu ver aqui, vamos pegar a história mesmo, tem seleção de fase, arcade, desafios chefões, batalha, vamos lá no modo história. Vamos por aqui na dificuldade normal mesmo, eu até jogo melhor do que os gameplays que eu faço aqui para o canal, mas aqui eu estou mais pensando no que eu vou falar e cuidando dos barulhos aqui em volta de casa do que realmente jogando. Então eu posso escolher o Axel, a Blaze, a Cherry e o Floyd. Vamos pegar a Blaze, né? Não sei porque ela tem cara de ser uma lutadora melhor, né? Daria para jogar em dois, tá? Inclusive jogar online, né? No Super LAN play, por exemplo. Cara, em português, nossa, daí é top, né? Vamos lá, vamos lá. Cara, e começou. Deixa eu ver aqui, o B acho que pula, o Y soca, o X, esse que provavelmente... Nossa, consome especial mesmo que eu não acerte ninguém, né? Deixa eu ver se mais algum botão faz alguma coisa. Uma rasteirinha para trás é legal, hein? Você está batendo aqui, dá uma rasteira para trás. Nossa, dei mais um especial, é mais um corongo mesmo. Então, beleza, ó. Então, aqui o L, né? Dá essa rasteira para trás, B pula, o Y soca, o A não faz nada e o X, né? Você gasta sua energia mesmo que... Cara, é muito top. Cara, olha lá. Não, e é massa, enquanto você não pode ficar batendo de qualquer jeito, senão você apanha. Como é que eu pego esse negócio aqui? Ah, grudei. Deixa eu só descobrir como é que eu pego esse dinheiro aqui. Será que tem que apertar algum outro botão aqui? Ah, se eu apertar também o Y e o B, ele também dá a rasteira para trás. Ah, então o A que pega, tá? Tá, o A não faz nada, ele serve para pegar os itens aqui. Ixi, apertei o especial sem querer aqui. Ou será que encheu alguma coisa ali? Cara, que tesão. Nossa, tá muito bom. A jogabilidade tá ótima, a imagem é alucinante. Deixa eu comer aqui a maçãzinha. É, apertando os dois... Porra, gostei que tem dois botões. Não, nem vou quebrar agora. Deixa eu... Esperar vir mais gente aqui. Esse jogo sempre tem aquele segredo, né? Ah, mas como isso? Eu caí na latinha aqui? Ah, ele só encostar em mim, ele não precisa nem... Olha lá, Lazarento. Ah, agora eu também vou pegar uma faca também, né? Um monte de faca e eu marcando ali. Ah, ainda veio o dinheiro. Tinha que vir em vida, hein? Cara, que massa. Porra, fica muito forte com a faca. Cara, adorei. Eu já adoro jogo desse tipo, né? Mas olha... Ah, perdi a faquinha bem agora. Ixi. Ah, só tinha que... Dá pra jogar pro outro lado, aí ficava mais fácil. Não dá pra deixar ele cercar, senão você tá fudido, né? Opa, não pode falar paravão no YouTube, né? Mas... Desculpa, me empolguei. Nossa, alucinante. Alucinante, olha. Acho que não... Olha lá, o cara ficou com raiva e me detonou. Ah, eu marquei quando... Ah, meu Deus, de novo. Quando você vê que... Esse cara luta bem aqui. Ele luta melhor que eu. Quando você vê que, às vezes, o inimigo... Ah, tem que vir uma energia agora. Isso. Ah, daí é bonito. Quando você vê que o cara vai te bater e não tem jeito, sabe? Melhor é soltar o especial, porque ele drena a tua energia. Porra, esse aqui eu curti. Cara, alucinante, né? Alucinante. Você vê que quando o jogo é muito bom, que eu vou gravar um simples gameplay e não dá vontade de parar. Ixi, me acertou. Ah, eu também sei ninja girar. Ah, vem cá. Vem cá. Deixa eu bater nisso, que esse cara geralmente é bom. Hum, tá. Quebrando a arma já. Aí, acertei os dois uma vez só. Opa. Quase que ia deixar passar alguma coisa aqui em cima. Será que perdi? Ah, idiota. Perdi já. Me empolguei, né? Ixi, levei uma. Beleza. Ah, dinheiro. Aquele outro devia ser comida, com certeza. Opa, deixa eu tomar cuidado, que esse aqui não precisa nem bater. Tô quase quebrando. Tô quase quebrando. Aê. Ah. Fui pegar maçã, perdi o ônibus. Ixi, joguei. Ih, agora eu me ferrei. Ah, nossa, tô melhorando, hein? Cara, não dá vontade de parar de jogar. Ó, quem puder ir, baixe que, nossa, vale muito a pena, tá? Tá muito... Tá muito... Nossa, mãe, quase que me pega aqui. Nazaré, Antônio. Não, legal que nem tem motorista, né? Porra, acertei um combo aqui. Ah, interrompeu. Cara, olha... Fantástico, né? Fantástico. Então, tem vários modos. Vou parar de jogar aqui, senão eu não faço mais nada. Já tem desbloqueio agendado pra fazer agora. Então, é isso aí. Opa, fiquei apertando dois aqui sem querer. É viciante, tá? Ah, eu destruí o carro ainda. Ou não, só eu bato. Ah, não. Ó, deve ter perdido o que tinha ali. Só pegar a energia aqui. Não, quando eu tô com a energia ferrada, daí... Ó, idiota mesmo. Aí, então... Ó lá, o cara é esperto. Esse aqui é o mais ferradinho pra bater. Não, eu tenho que bobear. Quando ele fizer isso, eu tenho que pular pra trás. Também deixou que catar você agora aqui. Cara, sem palavras, né? Jogo topíssimo demais, né? Muito bom. Então, repetindo, né? Quem fez o bloqueio comigo, é só me pedir o link. Joguinho testado, segura aí. Só instalar e se divertir. Espero aí que tenham gostado do vídeo. E quem puder aí, quem tiver usado a 10.0.2, se for como eu estou pensando, né? Pela minha experiência, que não muda em nada. Ou seja, o desbloqueio que funciona pra 10.0.0. Funciona perfeito também na 10.0.1. E acredito que também vai funcionar perfeito na 10.0.2. Então, se você conseguir testar aí, deixa nos comentários, tá? Um abração a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto.